Aqui é Joaquim, o voluntário da Vizinhança Solidária, no Conselho Comunitário Itussabará, aqui no Arroi Mangueira, esse lugar aqui próximo ao Colégio Estalha, que já era ruim, existe mais de 20 pontos assim, de muros de arrimo caindo, e o que era ruim, que já está até na pista de rodagem, e já teve diversas emissoras de televisão aqui denunciando e já foi pedido para a Prefeitura há muito tempo, inclusive a Prefeitura disse que já tinha resolvido e feito esse serviço, aqui está a realidade, piorou, olha gente, olha aqui, caiu outro ponto recentemente do Arroio Mangueira da Paula Soares, eu estou filmando dentro do Arroio, olha aqui ó, obstruído ó, olha aqui ó, o Arroio obstruído, olha aqui, e aí prefeito, e daí Prefeitura de Porto Alegre, e os votos que vocês ganharam para prestar um bom serviço à comunidade, assim como todos os prefeitos anteriores, também que nada fizeram, e daí, precisamos soluções.